Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos tubos de glitter. Eu vou ter que abrir esses três tubos de glitter e antes que eu faça isso você tem que deixar o like, ok? Bora lá, 3, 2, 1 e valendo! Eu vou ter que abrir e jogar aqui, um, agora o segundo, puxa aqui e joga aqui também, bora, foi. E o terceiro e último, bora lá, puxa aqui e foi. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso comenta o like do tubo de glitter. E o desafio do velhote de hoje é quantos tipos de tortuguita eu usei nesse vídeo aí que eu fiz. Bora ver quem descobre, bora lá. Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com experiência. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios, se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todos os dias tem vídeo novo de jogos, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, eu estou aqui com todas as tortuguitas que eu encontrei no mercado. E olha o tanto que temos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou misturar todas elas e criar uma barra nova tortuguita. E aí, será que vai ficar bom? Tem vários sabores. Tem o que? Brigadeiro com aerato, três sabores, confeito. Vamos fazer assim. As tortuguitas eu vou colocar, por exemplo, tem dois brigadeiros. Eu coloco uma. E da barra, eu vejo o tanto que porque a gente vai criar essa barra desse jeito. Então, mais ou menos, acho que dois blocos de cada barra é o suficiente para poder fazer. Fertinho. Aí, eu coloco confeito, uma dessas. E vamos ver como vai ser. Vou pegar aqui um recipiente para a gente começar a colocar as tortuguitas. Ok, pessoal. Então, bora começar. Vou começar com os confeitos. Vou colocar apenas um pacote, né? Um confeito de tortuguita. Ok, agora eu vou colocar essa daqui de brigadeiro. Vamos ver se a tortuguita vai estar inteira ou não, né? Porque, às vezes, sai amassada. Ah, essa aqui está certinha, ó. Perfeita. A tortuguita. Vamos lá. Vou colocar essa daqui de chocolate branco com recheio. Essa daqui, ó. A gente está meio amassada. Não tem outra, não, né? De brigadeiro. Só de brigadeiro que tem duas. Ah, não. Essa daqui está certa. É. Meio amassada com casca amassada, né? Mas... Tá ok. A tortuguita é uma tartaruga. É. Vamos lá. Agora é qual? Essa daqui. Essa daqui está amassada. Ou não? Coloquei na geladeira. Olha como ela está. Essa aqui é três sabores. Napolitano, né? Napolitano. Tartaruga amassada. Ok. Aí, já coloquei de brigadeiro essa aqui. Nossa, vem três de brigadeiro. Essa daqui é de baunilha. Recheio de baunilha. Aqui. Esse aqui de chocolate aerado. Pronto. Agora eu vou colocar as barras. Acho que eu vou colocar dois blocos de cada. Não sei. Aqui é a barra de confeitos. É daquele jeito, mas eu vou tentar abrir assim, porque é mais rápido, né, galera? Então, acho que eu vou colocar dois blocos de cada. Esses blocos são bem grandes. É, bem grandes, então. Ok. Agora, essa aqui. Cereal crocante. Dois blocos também. Não consigo quebrar certinho, não, hein? Essa daqui é o leite. Agora foi certinho. E chocolate branco com cookies. Certo. Então, pessoal, está aqui. Misturamos todas as tortuguitas que a gente encontrou. Colocamos um pouco de cada e vai ser o suficiente para criar essa barra aqui. Vamos ver como vai ficar. Então, bora lá. Ok, pessoal, já deixamos a água aqui um pouco fervendo e agora vamos derreter as tortuguitas. Vamos ver. Vamos criar aqui uma barra meio... Vai ser sabor de quê? Três sabores com confeito. Brigadeiro. Será que acabou essa mistura de sabores? Vamos lá. Será que vai derreter fácil? Uma misturada aqui. Deixa eu pegar o vapor, né? Da água. Vamos ver. Já começou aqui a derreter, será? Ó, aqui já está. Os confeitos são os que vão demorar mais a derreter porque eles têm essa casca, né? Mas eu vou logo, ó, aqui tentar quebrar as tortuguitas. Ó, quebrando aqui. Isso aqui está difícil. Aqui, ó, isso aqui já está. E essa também, de brigadeiro, ó. Ó o granulado. Vamos lá. Ó, aqui a de chocolate branco também já está derretendo. Bem rápido. Crocante. Vamos lá, mexendo aqui. Será que vai ficar bom essa nossa mistura de tortuguitas? Essa daqui também, ó. Nossa, essa daqui está difícil. É porque essa aqui é do chocolate aerado? Mas, ó, como é que já está lá no fundo. Misturando bem. Olha, de três sabores. Dá para ver uma parte de morango aqui. Esmagando. Vamos lá, pessoal. Vamos dar mais uma derretida aqui e já vou. Olha aí, pessoal. Quase derretido já. Nossa tortuguita. Olha como é que já está. Acho que vai precisar ficar bem. Será que isso aqui vai ser o suficiente para poder encher? Essa lá, porque eu vou fazer só essa partezinha aqui, né? E ela é menor do que depois. É, mas acho que vai dar, né? Vai ser tranquilo. Então, bora lá, pessoal. Está quase terminando aqui. Quando estiver completamente derretido, eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Está aí nosso chocolate tortuguito. Olha como ficou. E agora, ó. Ele não ficou muito derretido, é porque misturou com os recheios, é que ficou cremoso, né? A gente vai ter que dar um jeito de conseguir colocar certinho aqui nessa barra. Eita, será que vai dar certo? Acho que vai. Tranquilo. Vou colocando logo. Pegando aqui. Bota logo tudo, né? Depois é só espalhar. Aqui. E eu sujando tudo aqui. Para variar, sujando tudo. Vou pegar mais um pouco aqui. E joga aqui. Eu vou espalhando agora. Com essa colher, ó. Ah, tranquilo. Coloca aqui. Vai espalhando. Ó, vê essa quantidade foi boa. Porque se a gente colocasse mais, a gente não vai fazer uma barra muito grande. Ó, uma boa ideia aí. Será que vai? Ó, foi. Tipo, antes aqui, só dar uma... Uma batida. Ó, ficou certinho. Vamos lá. Vou pegar aqui o resto. Vou pegar até com essa colherzinha, porque eu acho que ela... Pega mais nos cantos, né? Ó. E... Vamos jogando aqui dentro. Tudo que tiver... Para não faltar... Nenhuma tortuguita. Acho que tá bom, hein? Será? Tá bom, já tá quase cheio, né? Uhum. Agora é só espalhar aqui, galera. Tá bom. Agora é só levar o congelador, que vai ver... A gente vai ver como vai ficar essa super barra. Prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal. Nossa barra tá pronta. E, ó. Isso aqui foi bom que a gente pode tirar, ó. E... É melhor, ó. Deu certinho. E a gente... Isso aqui tá intacto. É só colocar aqui... E... E puxar essa parte de silicone, sei lá o que que é isso, ó. Sai muito certinho, ó. Puxa aqui... E... Olha lá... Nossa super barra de tortuguita. Olha como ficou bonita. Dá pra ver uns confeitos nessa parte. E aqui são as imperfeições que dá pra tirar. Olha aí, galera. Ficou muito boa. Agora, vamos cortar um pedacinho pra gente experimentar essa barra pra ver se foi aprovada ou não. Vamos lá, pessoal. Agora cortar um pedaço da nossa barra. Aqui, ó. Será que... Cortou aqui? Endureceu muito. Deixa eu cortar aqui um pedaço mais fácil. A gente achando que não ia ficar muito congelada. Congelou foi bastante. Olha aqui. Cortar um pedaço aqui. Acho que dá pra puxar assim com o dedo. Deixa eu ver. Nossa. Aê! Olha aqui como tá. Vamos experimentar. Nossa, ficou bom. Muito bom. O gosto de morango não ficou muito forte não, né? É, mas ficou de napolitano, né? Ficou muito bom. Gostei. Uma barra com gosto napolitano. Achei que ficou bom. Nota 10. E pra ti? Nota 10 também. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa barra tortuguita. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau. Tchau. Tchau.